Pente, o 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 pente, Olha a sequência do Pente Olha a sequência do Pente Traição é traição Romance é romance, amor é amor E o lance é o lance Traição é traição Romance é romance, amor é amor E o lance é o lance Ah, ah, ah Traição é traição É o lance Responde pra mim se você quer Aplausos 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 Me dá um lance... Olha a sequência do Pent! Pent! Oi! Pent! 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 Olha a sequência do Pent! BANCH! PANCH!